Olha aí, mais um peixinho aí, vamos ver o que é agora, acho que é uma trairinha, olha aí, agora uma trairinha, olha só que legal essa pescaria. Olha aí, mais uma, e não são pequenas, são grandinhas, olha a característica delas, tampar aqui o alpérfalo com a nadadeira, agora foi uma açaícã, uma branca, olha aí. Fala turma, tudo bem com vocês? Espero que sim, olha aí, pescaria de hoje, pescaria ultralight, pesca ultralight na lagoa, aqui é onde eu estava pegando as traíras, percebi uns peixinhos, Vários peixinhos aí atacando aqui, então resolvi fazer uma pesca ultralight nesse valo aqui, é o valo de entrada de água da lagoa, e não perca as contas, porque Joana tem muita, que saiu até traíra no spinner, então acompanhe. Joana, atacando com a piscina, vou soltar ela aí. Ó, vim aqui na reta, ó, já pegou, olha aí. E tem bastante, pelo que eu vi, muita mesmo. Vou soltar essa daqui logo. Primeiro arremesso, primeiro peixe. Ó, outra. Mais uma. Segundo arremesso, segundo peixe. Vamos para o terceiro arremesso. Opa, mais uma. Terceiro arremesso, terceiro peixe. Não é o mesmo peixe, por incrível que pareça. Tá aí. Mais uma. Olha aí. Mais um peixinho aí. Vamos ver o que que é agora. Acho que é uma trairinha. Olha aí. Agora uma trairinha. Olha só que legal essa pescaria. Tá pegando as três garateias. Consegui tirar. Olha ali, mais um. E pega. O spinner pega muito peixe. Olha só. Pensa bem. Um valinho aqui. Às vezes não dá nada para um lugarzinho desse. E tem peixe de monte. Um peixe atrás do outro. Vou largar mais um aqui. Mais uma. Mais uma. Mais um peixinho. Opa. Chegou. Pegou uma trairinha agora. Escapou. Mais um peixinho. Mais uma joaninha. Opa. Oh. So. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa senhora. Aí tem Joana. Meu Deus. Olha aí. Olha só quanta tem. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, ó. Muito legal essa pescaria. Olha só tem um cardume de Joana aqui. Olha só tem um cardume de Joana. Olha a característica delas, ó. O alpérfluo com a nadadeira. Olha só tem um cardume de Joana. 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa! Eu limpei isso aí. Ah, escapou! Eu não vou atrair ele. Vamos lá. Eu não vou atrair agora. Escapou. O vídeo de hoje foi esse aí. Uma chuva de trique aí. No spinner. Uma pescaria muito legal. É um cardume de peixe dentro do balinho aí de entrada. E a pescaria ultralight é uma pescaria muito legal aí que está se fazendo. O spinner. A isca aí que pega muito feixe. O vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado por você ter assistido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí